Vamos para o quinto capítulo, vamos ver que o quinto capítulo vai estar relacionado com as frentes frias, frentes quentes, todo tipo de movimento dessas massas de ar. Então a primeira coisa que nós temos que definir é que a massa de ar. Então você tem uma região, que nem aí na fotografia, no desenho, você vai ver que as condições de temperatura e umidade, se forem iguais, o que está acontecendo em cima do oceano? Eu vou ter uma massa de ar úmida, quente, com as condições de umidade e temperatura iguais, eu vou definir como uma massa de ar quente e úmida. E assim é feito como? Se eu estiver no deserto aqui, o que vai fazer? Vai criar uma massa de ar seca e quente. Se eu estiver na região polar, a massa de ar vai ser o que? Fria e seca também, tá? Então essa foto aqui do mar vai ser úmida e quente, tá? Então essas classificações de massa de ar vão depender da origem de formação delas, tá? Então essas classificações de massa de ar que estão nesse, não é muito importante, tá certo? Então nem vou me dar muito a perder tempo com isso, porque veja, aqui você tem a massa de ar marinha, né? Aqui, aqui que é a massa continental, então outra coisa importante é essa estabilidade de uma massa de ar, essa estabilidade, tá? Essa estabilidade, veja, o que está acontecendo? O primeiro gráfico está dizendo que eu vou ter uma região úmida e quente que vai subir, tá vendo? Isso aí vai criar uma instabilidade, né? O que que é essa instabilidade? Quando eu falo que o tempo está instável, significa que a atmosfera vai contribuir para que haja um processo mais convectivo, tá certo? Então o tempo está instável, tá? Então o tempo está instável, significa que vai chover, que vai ter novo, vai dar como nos limos, porque a própria atmosfera vai ter condições favoráveis para que o ar suba, tá? E quando eu falo que o tempo está instável, significa o que? Que a atmosfera não está dando condições para o ar subir e criar um mau tempo, tá? Isso aí vai depender da temperatura, do gradiente de temperatura, né? Essas fases de temperatura do ar, tá? Bom, também o que é importante para a gente, né? É saber onde estão essas massas de ar, que seria na América do Sul, que está aqui, né? Então, repara o seguinte, porque as frentes frias, né? Essas massas de ar frias, na verdade, elas vêm dos povos, né? Que são mais frios, né? São mais frios e vão na direção do Equador, que é a zona de ar mais quente, né? Que a pressão é alta, que é a pressão baixa. O problema aqui, né? O que é importante aqui, é que as massas de ar frias, polares, é obviamente vêm dos povos, né? Mas repara na figura, mas a frente fria geralmente é bem direto do povo. Chega aqui na Argentina, estava vindo pelo oeste, tá vendo? Quando ela bate na ponta aqui, da Patagônia, ali do Chile, ela divide, tem uma parte que vai para o mar, tá vendo? Geralmente essas pentes frias, elas vão para o nordeste, tá? Tem umas que sobem a costa do Brasil, criando mal tempo. Tem umas que entram dentro do país, tá? Criando chuvas na zona do Raos, Mato Grosso, tá? Então, são essas básicas pentes frias. Então, são essas massas de ar frias, polares, que estão se deslocando em direção ao Equador, que a região é mais quente, tá? Então, por outro lado, existe a região ali do Pacífico, massas de ar quente, aleatórias, né? Os entram no Brasil, que vem criando mal tempo, tá? Então, mais ou menos isso aí que acontece com a América do Sul e as massas de ar na América do Sul, tá? Então, vamos ver o que que são essas pentes, né? A gente fala muito pentes. Se eu tiver uma massa de ar fria, deslocando em direção a uma massa de ar quente, o que que vai acontecer? Vai ter um limite, né? Onde eles vão se chocar. Na verdade, a massa de ar fria vai empurrar a massa de ar quente, formando, né, uma linha que eu vou chamar de frente. Então, qualquer massa de ar com características diferentes, elas vão chocar, vão produzir, né, o choque dela é feito pela frente, uma linha que eu vou chamar de frente, tá? Então, veja, as frentes polares, né, que são da América do Sul, mas as frentes polares vêm do polo, da Antártica, né? Então, o que que vai acontecer? Ela vai pelo mar, então ela vai chegar mais e mais fraca nessa região aqui, né? Então, eu não vou ter furacão, não vou ter absolutamente nada que vai atingir a nossa costa aqui, né? Então, pensação do hemisfério norte, as massas de ar frias, elas descem por terra, entendeu? E esse aí é o que vai criar, né, os tornados, né? Todas aquelas situações que tem nos Estados Unidos lá, é exatamente porque a massa de ar fria vem descendo por terra. Então, veja, o espaço aqui é muito grande, tá certo? Então, vai ter uma parte de cima que é quente, uma parte de baixo que é fria, e isso vai gerar, né, duas massas de ar que vão acabar se chocando, vão se movendo, elas são estacionadas e depois elas começam a se chocar, né? Isso chama-se frontogênese, isso, ou aparecimento de frente. E frontólise é quando você desaparece as frentes, tá? Então, geralmente, o que acontece, a gente vai ver que são duas massas de ar de alta pressão, com temperaturas diferentes, né? Então, elas não estão se movendo, tá vendo por quê? Elas estão estacionadas, tá? E esse vai devagar, que esse símbolo aí significa uma frente estacionada, tá? E com o passar do tempo, essa temperatura, outras duas, mistura e acaba essa frente, que seria, no caso, essa estacionada, tá? Então, vamos ver agora realmente o que interessa, né? São essas frentes, né? Isso é uma frente fria, tá? Frente fria, o que é uma massa de ar? Fria e chegando numa massa de ar quente, tá? Vai empurrar essa massa de ar quente, tá bom? Então, vamos ver, então, finalmente, o que é a frente fria, que é uma das partes mais importantes, né? Para mim, identificar uma situação de mau tempo na carta sinótica, tá bom? Então, veja, o que é uma frente fria? É uma massa de ar frio empurrando uma massa de ar quente, tá? Então, a representação da frente fria, imagina, vai ser o quê? Vai ser uma linha, assim, com esses triângulos azuis, tá vendo? Então, essa linha é chamada de cavado, tá? Que a gente vê lá no comecinho de tudo, né? Então, a convenção é exatamente isso aqui. E quando tiver os tremolinhos para frente, significa que a frente está andando para nessa direção, tá? Está empurrando o ar quente, tá? E com isso, veja, as isóboras mudam de direção, tá vendo? Na frente fria, ela vem de sudoeste, e a parte de ar quente está noroeste, tá? Então, vocês vão ver que o vento vai mudar de direção, vai ser noroeste para sudoeste. Isso aí sempre cai aí, tá? Então, repara, né, que a frente fria está empurrando, né, a massa de ar quente, numa situação, sei lá que eu vou chamar de estável. Significa o quê? Que essa atmosfera onde a massa de ar quente não está favorável para fazer o ar subir. E, quer dizer, não vai ajudar o ar subir. Vai subir, mas não vai ajudar. E aí eu vou ter uma formação de nuvens. E vai ter precipitação, vai ser um tempo muito ruim. Vai chover. Mas se agora, né, se a frente fria encontra uma instabilidade no ar, que a instabilidade, como nós vimos, né, vai propiciar que a massa de ar quente não suba. Aí, realmente, a coisa vai pegar, tá certo? Vai criar, pode ver aí, vai criar com os nindos, vai chover pra caramba, vai ter toda voada, vai ter uma situação bem mais vigorosa de tempo, tá? Então, vamos ver sobre o que, quando chega a frente fria, o que vai mudar no tempo, tá? Então, a principal mudança, né, que vai acontecer o quê, né? Quando eu passo na parte pré-frontal, frontal e pós-frontal, né? Quando você está na parte pré-frontal, você vai sentir o vento pelas obras, que o vento é noroeste, tá certo? Quando a frente fria passa, a parte pós-frontal, o vento vai ser sudoeste, tá? Então, essa é a principal característica associada a essa frente fria, tá? Então, obviamente, se vocês verem aí, vocês vão ver que vai entrar a frente fria, ou aí, obviamente, vai ficar mais frio, tá certo? E tem outras situações aí que vocês podem ver, tá? Então, o segundo tipo de frente, né, é quando a massa de ar quente está se deslocando, está enfrentando a massa de ar frio, tá? Então, eu vou chamar isso aí de frente quente, tá? Então, a frente quente, convenção, são bolinhas, semicírculos vermelhos, tá? E elas vão entrando, empurrando o ar frio, tá? Então, veja o que está acontecendo, né? Como o ar frio é mais denso, quando ela empurrar, ela vai empurrar, mas vai subir em cima da massa de ar frio, tá vendo? Está criando nuvem, porque é um processo convectivo também, né? O ar quente está subindo, tá? Então, é exatamente o processo de criar uma nuvem, tá? Então, veja, outra coisa que eu vejo aqui é o seguinte, se a frente quente está descendo assim, o vento está noroeste, né? Tá certo? Quando? Se a parte pró-frontal, se a parte pré-frontal, o vento é nordeste, né? Então, o vento passa de nordeste para sudoeste também, formando um ângulo. Então, se a gente vê nesse desenho, né? A frente quente. Se a gente vê nesse desenho, a frente quente vem pra baixo, tá entrando uma massa de ar frio. Se eu olhar as obras, veja, o vento na parte pós-frontal, né? Da onda, o vento está noroeste, tá? Depois, a parte frontal, essa linha aqui, né? Onde tem o convênio. E as obras aqui mudam a direção do vento, 90 graus, tá vendo? Então, eu vou ter o vento nordeste, tá certo? Então, o vento está nordeste, quando eu passo à frente, eu vou virar noroeste. Então, depois que a frente quente passa, né? Veja, eu vou ver, saber, esse tempo que vai mudar, né? Então, o que eu falando, né? Nós tínhamos falado, o ar quente sobe em cima do ar frio, e da massa de ar frio, tá? Então, se vocês verem aqui, a única coisa que tem a mudança é na direção do vento, que vai mudar, né? O vento vai mudar, 90 graus anti-horário, né? Que ele vai fazer o sentido contrário. Depois, a frente fria e da frente quente, tem a frente estacionada, tá? Isso é muito interessante, né? Você veja, o pessoal associa, né? A pressão baixa com frio, não sei porquê, né? Porque existem zonas de alta com frio e zonas de alta quente, que é o que está acontecendo aqui, tá? Então, ficam essas duas massas de ar, fria e quente, paradas. Então, eu vou chamar isso de frente estacionada. E olha a convenção, né? A frente fria pra cá, a frente frente pra lá, um está empurrando o outro, então, eu tenho, parece um, parece um arro de farpado, tá? E o que é interessante, que o, essa direção dos ventos, veja, desse lado aqui na frente, né? Uma frente alta aqui, que é, é anti-horário, né? Então, veja, o vento vai empurrando pra cá, e nesse lado pra lá. Eles são exatamente contrários no, né? Na frente estacionária, de um lado, do outro, eles são sentindo o contrário. Veja nesse desenho que está embaixo aí, tá? Com a principal frente, né? Você chamar essas frentes oclusas, que realmente, né? Criam problemas, né? Pra navegação, né? São muito violentos, esses processos, pode virar um ciclo, né? Isso é tropical aí, como nós vamos ver, tá? Então, o que que é oclusão? Veja, é uma frente não tão fria, avançando em cima na massa de ar quente, né? Ou seja, tem uma massa de ar fresco avançando em cima do, então, massa de ar quente. Então, o que que significa, então, essas frentes oclusas, né? Pelo desenho, veja que é uma massa de ar fresca, né? Não tão fria, avançando em cima de uma massa de ar quente. E a massa de ar quente avançando em cima de uma massa de ar frio, tá vendo? Então, a convenção da frente fria, como nós vimos, são esses treinozinhos azuis. E a convenção da frente quente são essas bolinhas vermelhas, meia bola, né? E aqui, repara o que acontece aqui, né? A coisa se junta, né? Tá? O símbolo aqui, a convenção é diferente, as duas bolas, as bolas e o treino estão do mesmo lado. No estacionário estão do lado do outro, aqui não estão do mesmo lado, né? Veja, dá pra entender mais por esse desenho aqui embaixo. Então, vem essa frente de ar quente, ó, empurrando o ar. Então, a gente pode entender melhor por esse desenho. vem uma massa de ar fresco empurrando a massa de ar quente em cima da massa de ar frio, tá vendo? Então, o que ele vai fazer, né? Vai virar um sanduíche aí, né? Tá vendo? Então, vamos ver na próxima. Tela aqui, tá vendo? Olha o que que está acontecendo, tá vendo? Então, a massa de ar fresco está empurrando o ar quente contra o ar frio. O que vai acontecer? Isso vai ter um processo, né? De jogar o ar quente violentamente pra cima, tá certo? Por isso, aqui há uma situação de tempo bem ruim, né? Tá? Então, as frentes oclusas podem ter dois tipos, tá certo? Oclusão de frente quente. O que significa o que? Aqui o ar fresco está empurrando o ar quente em cima do ar frio. Então, como aqui é mais denso, o que acontece, né? O ar quente está sendo empurrado pra cima nesse sentido aqui do ar, né? Que tem os cilos, forma os cilos ali, né? E forma como o mundo, né? E o que eu sou de frente fria, né? É o que? É o ar frio empurrando o ar quente em cima do ar fresco. Isso faz com que o processo de convecção seja muito mais forte, tá? Então, realmente, essa situação aqui que é grave, né? Que é perigosa, tá? Que é oclusão da frente fria. Bom, isso aqui é o basiquinho pra mostrar, né? Como que vão se formar esses ciclones, tá? Então, inicialmente, veja, tem uma frente estacionária, tá? Essa frente estacionária, né? chega um certo momento que elas começam a ter o problema de um enfrentar a outra, tá vendo? Começa como um processo de girar, tá? Então, o que que significa isso aí, né? Que eu vou começar a ter uma briga da massa de ar fria com a massa de ar quente, tá? Então, veja, aí chega um momento que a massa de ar fria tá empurrando a massa de ar quente e fazendo tipo numa zona de baixa pressão, tá vendo? Tá? Então, quando o processo continua, né? Eu vou começar a chegar numa situação de oclusão, tá vendo? Então, quando a coisa girando forma oclusão, eu vou começar a formar aqui um ciclone, tá? essa tropical e pode, nesse andamento, pode ser que ele saia fora e finiu um ciclone aqui também, né? Subtropical, na verdade, né? Pode ser subtropical quando não tem influência das frentes. Nesse caso, tem, então, seria tropical mesmo, tá? Aí vou estar no outro estado estacionado aqui, tá vendo? Então, nessa foto de satélite aqui, eu posso ver realmente que tem um processo de oclusão aqui, tá vendo? Então, tem essa frente fria aqui, que deve ser o ar frio, né? Brigando com o ar quente aqui, tá? E aqui já entra a oclusão e aqui já começa a formar uma zona de baixa que vai criar um ciclone, tá vendo? Aqui embaixo ele tem essa, também esse monte de nuvem aqui, né? Essa cor aqui, a dezena da temperatura, tá? E aqui também tem uma outra frente fria e subúrbio, tá vendo? Então, aqui na frente o vento deve ser noroeste e aqui o vento sudoeste, tá? Eu acho que isso aí é uma noção geral, porque pergunta você pode fazer depois na aula, tá bom? Muito obrigado.